Bora lá, aqui é aparente o nosso mando LinkedIn, né, aparentemente ele foi pra 2010, voltou no tempo, e trouxe aí um grande debate, né, um debate que hoje em dia é muito discutido, né, que é o timeskip piorou os chapéus de palha. Vamos lá, vamos ver o que o LinkedIn tem pra gente aí, tô muito ansioso pra ver esse vídeo, vamos ver. Pronto, começou a lacração. Sem querer. Oi, tudo bom? Hoje eu vim pra poder conversar sobre algumas coisas e acho que vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência pra poder me ouvir. Ai, meu Deus. E, então, é, hoje a gente vai falar do pós-timeskip no mundo de One Piece. Eu gosto como ele fala, né, como se, nossa, todo mundo adora o pós-timeskip, né, porque, tipo, o pós-timeskip de One Piece é uma das paradas que o pessoal mais fica enchendo o saco. Ai, os designs, ai, porque não tem tantos momentos no chapéu de palha, ai, porque os chapéus de palha não lutam mais, é, tipo, tem mais reclamação do que elogia, você pode ver. Pois é, é um tema bem aleatório que eu tirei do nada quando eu tava conversando com os caras no Discord, então, ignora. Beleza? One Piece é um anime grande. O anime grande dos infernos, viu? É grandinho. E eu acho que já é de conhecimento comum, hoje em dia, né, o timeskip é uma coisa que já é considerada até mesmo antiga, se a gente for pensar. Meu piso, ah, porra, é. É bizarro, inclusive, mas a gente tem praticamente mil e cem capítulos de um anime. Faz uns dez anos aí que rolou o timeskip, mais até. Sendo que mais da sua metade, mais de 50%, foram feitos durante o timeskip. Um evento que foi extremamente importante e que fez com que o mangá e o anime se dividissem, de certa forma, em duas partes. E pra aqueles que não lembram, obviamente, né, o pós-timeskip foi quando o Luffy, depois de ter sido sovado de porrada por três arcos seguidos, Ele começou apanhando dos almirantes, lá em Sabaody, depois de apanhar pros almirantes, ele apanhou das Mulheres Gostosas, depois de... Que isso, Likedin, pelo amor de Deus! Ele apanhou na prisão, ele apanhou em todas as formas possíveis. Luffy e os chapéus de palha decidiram treinar por dois anos para evoluir, mudarem, e ao longo desse tempo, a obra de One Piece também mudou. Eu gostaria de... É verdade, é verdade. Cara, a parada do timeskip é a seguinte, tá? Antes do timeskip, One Piece era um mangá mais focado em aventuras. O grupo ia pra uma ilha aqui, uma ilha ali, eram altas aventuras, tinha mais espaço, tinha mais tempo pra poder ficar desvendando essas coisas. O pós-timeskip, ele é diferente, né? É... Existe um afunilamento da história. Porque depois de... Sabaody, né? Pela lógica do próprio anime, As sete rotas magnéticas que existem, que levam até Sabaody, se tornam uma, praticamente. Então, existe um literal afunilamento. Então, a partir desse ponto, o Luffy e a tripulação tem que focar em objetivos próprios, né? Pra poder seguir em frente. E aí, o primeiro objetivo, obviamente, é enfrentar o Ziongkou. Então, durante dez anos, a gente vê toda uma preparação do Luffy e aliados e etc. Pra poder derrotar o Yonkou, que é o Kaido, e de quebra vem a Big Mom, pro barato todo. Mas, no geral, isso também tinha um objetivo, porque ele precisaria enfrentar esses caras pra poder pegar o Road Poneglyph, pra poder achar o One Piece. O Oda, ele criou uma justificativa pra isso acontecer, óbvio. Mas, é muito mais focado. Enquanto o pré-timeskip é tipo... Ah, vamos andar de ilha em ilha, pro Log Pose, se acostumar com o campo magnético, e a gente poder chegar até algum lugar que a gente tem que chegar. Não! No pós-timeskip, eles sabem o que tem que fazer. Eles tem que ir pra tal ilha, eles tem que ir pra Dres Rosa, depois a gente tem que ir pra Zou, depois a gente tem que ir pra Holy Cake, pra salvar o Sanji, depois a gente tem que ir lá pra Wano. Eles sabem pra onde tem que ir, eles sabem o que tem que fazer. E, obviamente, os chapéus de palha vão ganhando menos destaque, porque mais personagens vão entrando. Aliança, pirata, aliança com o Lau, Lau, aliança com o Kid, aliança com os Samurai, aliança com os Mink. Então, os personagens vão ganhando mais destaque aqui e ali, e os chapéus de palha vão ficando mais descanteio. Tipo, o Chopper, ele se torna um médico, de fato. O grande foco do Chopper no pós-timeskip é praticamente ser um médico. Ele cura as pessoas, ele cria drogas novas, ele faz coisas que um médico faria. Antes não, antes ele tinha que lutar, ele tinha que sair na porrada, porque não tinha gente pra proteger ele, não tinha gente pra poder assumir a posição dele de combatente. Que até então a posição de combatente é só do Zoro, que é combatente, e do Sop, que é o atirador. De resto, ninguém em tese teria a obrigação de lutar, mas as pessoas lutam, quando são obrigadas a lutar. Então é isso, é essa parada. E eu entendo quem não gosta do pós-timeskip por isso, mas é uma questão de maturidade, eu acho, sabia? Porque a obra, ela cria uma maturidade narrativa, ela sintetiza coisas, sabe? E vai seguindo pra um final. Então, eu entendo que o pré-timeskip cativou muita gente, eu concordo com isso. Eu iria adorar se eles continuassem visitando ilhas, 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 ilhas. Mas foi necessário, né? Um amadurecimento da obra pra poder chegar em alguma coisa, em algum lugar, né? Antes de começar esse vídeo aqui, inclusive, fazer uma pergunta pra você que tá assistindo aqui, pra saber o que vocês acham a respeito. Pensa no seu chapéu de palha favorito e me responde essa pergunta. De qual parte da história você mais gosta dele? Você gosta mais dele antes do timeskip ou depois do timeskip? Cara... Assim... Depende. Por exemplo, no caso do LinkedIn, o Sanji Anami tem vários momentos épicos no pós-timeskip. Pensa um pouquinho nisso e vamos falar um pouco sobre, beleza? Vamos nessa. Eu acho que é muito normal pra um anime shonen do tamanho... Meu chapéu de palha favorito é o Derek. O liberal? Ah, eu também adoro, meu amigo Derek. O de One Piece, por exemplo, né? Que é um anime que já tá perdurando aí por vários e vários anos. Mudar bastante, conforme, é claro, né? O anime, a obra e o autor forem evoluindo de fato. O One Piece mudou bastante, principalmente na sua saga do novo mundo, que hoje em dia já é uma segunda metade de One Piece, onde sim, muitas coisas ficaram melhores, muitas coisas ficaram piores na visão de algumas pessoas. Na minha visão, por sinal, os protagonistas da história, depois do passar do timeskip, os chapéus de palha em específico, eu acho que eles perderam um pouco do seu brilho. E eu acho que isso aconteceu por duas razões e eu queria ver se vocês concordam com isso ou não e o que acham a respeito. Esses dois pontos que eu tinha falado antes foram a flanderização dos personagens e... Flanderização? Ah, entendi. Ele tá dizendo que os personagens vieram apenas... Viraram apenas fruto da própria caricatura. Cada personagem tem uma piada, cada personagem faz uma coisa e aí os personagens só aparecem de maneira superficial como um Flanders dos Simpsons, sabe? Viraram estereótipos de si próprio. Eu concordaria... Mas, assim, assim, eu entendo o que ele tá falando, tem sentido. Quando não é necessário nos momentos mais bobinhos, de fato é isso que acontece. O Sanji sendo tarado, o sope com medo, o Chopper sendo bobão. Mas, tirando isso, os momentos que importam na obra, eles estão muito além do que apenas uma superfície. O abandono deles. O que aconteceu? Não posso dar minha skip. Tá legal, então primeiro deixa eu explicar o que diabo seria flanderização, porque, né, parece um termo muito tosco. Então, vamos lá. Pra você que não sabe exatamente o que significa flanderização, bom, tenta imaginar uma parada meio caricatura, sabe? Quando você vê uma caricatura de uma pessoa, tipo, tem um cara gordo, aí alguém vai lá e faz um desenho de caricatura desse cara gordo. E o maluco faz um desenho, tipo, extremamente exagerado e muito mais gordo do que deveria. Então, mesma coisa. Flanderização é basicamente quando você pega um personagem e você exagera bastante. Eu acho que teu exemplo foi uma merda, inclusive. Eu acho que teu editor quis te sabotar. Toma cuidado, hein, liguezinho. Sabe, você pega alguma das partes cômicas daquele personagem e transforma em uma coisa extremamente importante e impactante. Toma cuidado! Naquele personagem, One Piece sempre foi um anime que já teve bastante isso, inclusive, né? Eu sou flanderizado. A gente sabe que os personagens de One Piece falam de um jeito bem exagerado, eles se vestem de um jeito bem exagerado. Essa sempre foi uma característica que o Oda gostava bastante de fazer, mas é claro que no Novo Mundo, como é uma segunda etapa... É, se eu fosse o Babu, processava o Linkezinho, né? Chamou ele de Kodo. ...da jornada, isso aumentou bastante. E eu acho que você pode perceber isso só pelos designs dos personagens mesmo, sabe? As mulheres de One Piece tinham uns peitos grandes antes do timeskip, pois agora elas vão ter duas bexigas no lugar dos peitos. O Frank era um pouquinho feio e meio bizarro antes do timeskip, pois no pós-timeskip ele vai virar uma aberração da natureza. É, isso daí que não dá, isso aqui é indefensável. Turiza, sabe? Tudo que já era exagerado antes do timeskip, pós, fica um pouquinho mais exagerado. E eu acredito que essa flanderização, cara, o que mais ela afetou foi na personalidade dos personagens. Se a gente fosse falar de uma forma um pouquinho mais pé no chão a respeito, para aqueles que já assistiram a série da Netflix, do live-action de One Piece, por exemplo, eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de entender o que eu tô falando. Comparem, por exemplo, o personagem do Luffy, do live-action de One Piece, com o personagem do Luffy, do anime de One Piece. É óbvio da gente pensar que o Luffy do anime... Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele... É o mais superior. Afinal de contas, a gente tá vendo o Luffy sendo escrito pelo Oda, que é o criador original da série, blá blá blá, etc. No entanto, o Luffy mais flanderizado também é o do anime. Onde se a gente for, por exemplo, comparar com... Agora é o momento que a gente finge loucura e concorda com o linkzinho. Com o Luffy da Netflix. A gente ainda tem um personagem bobinho, que come bastante, ele ainda é burrinho e faz um monte de piadas idiotas e tudo mais. No entanto, na série da Netflix, vocês perceberam que nós temos muito mais daqueles momentos do Luffy sério? Onde ele gênera... Claro, caralho! O Luffy da Netflix, do live-action, é um outro Luffy! Porra! Não é o mesmo Luffy, cara! Pelo amor de Deus, LinkedIn! Você tem tanto exemplo que tu pode usar nesse caso do flanderizado. Você pode pegar o exemplo do Sanji, que depois do time skip, basicamente, virou literalmente um homem. Que vê uma mulher e fica... Mulher, meu pau tá duro. E só isso, sabe? Você pode fazer tanta coisa. Você pode fazer tanta coisa. Caralho! A mente fala sobre os seus sonhos. Onde ele fala o que ele quer. Onde ele tem alguns momentos onde ele pensa em algumas coisas. Onde ele pensa sobre as atitudes dele. Algumas coisas um pouco mais... Humanas, sabe? Esses raros momentos onde a gente vê o Luffy sério. No anime, eles são muito mais raros mesmo. Porque nós temos muito mais coisas da personagem, da parte engraçada do Luffy. Da parte cômica dele. Isso acontece com vários outros personagens dentro da primeira etapa da história. E que piora muito na segunda etapa. O Chopper, que era o famoso personagem fofinho. Mas ele tem um lado um pouco mais tenso. Ele sabe lutar também. Ele tem transformações muito pica. É, o Chopper é um pouco inconsistente a ideia dele. Porque é o seguinte. Quando ele vem do Post-Same Skip, ele fala. Eu agora não me importo de virar um monstro pelo meu capitão. E ele não vira um monstro, né? Ele fica mais bobão, né? Aquela transformação irada dele. Que ele ficava com a sombrinha nos olhos aqui. Nossa, aquela transformação era p... Mas já falei. O Chopper. O nosso Chopper. Ele vai ter uma forma sulong. Porque se ele criou aquela droga que ajuda o Bepo a ativar o sulong, mesmo sem uma lua cheia. É porque ele também consegue usar essa porra, cara. Ele consegue usar, cara. Ele vai usar essa porra, cara. Em algum momento, o Chopper vai lutar. E ele vai botar pra dentro essa porra. Sulong. Vai ser muito foda. Fica. E aí, quando você passa do time skip, ele meio que vira só um personagem fofinho mesmo, sabe? É, ele vira um mascote. Praticamente, ele é uma pelúcia viva que anda e fala. Ah, mas ele é uma pelúcia viva fofa, né? Eu gosto do Chopper. O Chopper é o meu personagem favorito. Se bobear, é um dos meus favoritos, assim. Eu gosto muito do Chopper. O Sanji sempre teve a piada dele de ser o cara mais taradão, né? Ele é meio mulherengo e tal. Ele dá em cima das mulheres. Mas aí, passa o time skip e isso começa a ficar insuportável. O Sop é o personagem que tem a personalidade de medroso. Mas, apesar disso, ele vai se superando. Ele vai vencendo esse medo e tudo mais. E aí, quando passa o time skip, isso também piora. Ah, sei lá. Assim. É que eu entendo... Assim, vamos lá. Esses estereótipos, eles são realmente exagerados nos momentos de humor. De humor, eu concordo. Mas quando é numa situação que não é cômica... Eu vejo os personagens sendo coisas muito mais tridimensionais do que só uma piada pronta. Porra. Isso é óbvio, mano. É óbvio. Nos momentos de humor, nos momentos de descontração, claro, os personagens são muito superficiais. E eu concordo. Eles são só piadas que eles têm que ser. O estereótipo. O arquétipo. Mas tirando isso, nos momentos que importam de verdade, os personagens são muito mais que isso. O personagem que mais foi afetado por essa flanderização no post-term escape, cara... Foi o Sanji. Pra mim, com certeza, é o Sanji. Ele era, tipo, o meu personagem favorito. Foi o Sanji. Mas o Sanji ainda tem um arco só pra ele, o Holy Cake. Em um ano, o Sanji tem um grande destaque. Lá em Drejosa... Cara, o Sanji tem um destaque post-term escape. Em Drejosa, ele cai pra porrada com o Doflamingo. Ele tenta tancar. Depois, ele bota o pau na mesa e fala, vou pegar a big man na porrada. Aí, ele vai pra Zou. Aí, em Zou, ele ajuda a galera. Aí, ele vai pra Holy Cake. Holy Cake, o Luffy salva ele. Ele volta em um ano. Ele já virou robô. Os caralhos... É, o Sanji, ele tem um aprofundamento. Mas é óbvio que essa piada dele é chata pra caralho, né? E é o que fica, como primeira impressão. Antes do time escape. Depois do time escape, nossa, piorou demais, cara. Ele ainda é um personagem bom. Eu ainda tento gostar dele na maioria das vezes. Tipo, ele tem um arco de Holy Cake que é sensacional. Que desenvolve ele de forma maravilhosa. A piada é chata. Nossa, mãe, é tenso que a cada um momento legal que o Sanji tem, tem 537 piadas de mulher gostosa. Mano, enjoa. Sério, assim, enjoa em algum momento. Fora que isso contrasta bastante com o que eu também já tinha falado pra vocês. A questão do abandono, sabe? Eu não sei se vocês já chegaram a perceber, jovens, mas... Os arcos do novo mundo, de One Piece, eles são bastante grandes de forma geral. Pega uns arcos tipo Dressrossa, por exemplo, ou Wano. São arcos gigantescos, cara. Que duram anos pra poderem ser finalizados. E não são só gigantescos na quantidade de capítulos, sabe? As coisas de história que estão acontecendo também vão... É, porque o Oda, ele precisa também sacrificar alguns momentos, infelizmente, pra poder fazer a história andar. Então, realmente, alguns personagens ficam um pouco mais de lado. Vão crescendo cada vez mais. Os arcos atuais de One Piece são maluquice, cara. É um caos completo. A gente tem um milhão de personagens. Fora o fato da gente já ter 10 chapéus de palha, que já é um monte de personagens. A gente ainda tem que desenvolver os vilões. Os personagens que vão estar na suposta ilha que o Luffy vai chegar. Geralmente vai ter a história da ilha e vai ter a história dos vilões. Vai ter um envolvimento emocional. Vai ter isso e aquilo, pra depois ter lutinha e tudo mais. Então, por a gente ter tudo isso, eu sinto que cada vez mais, depois do time skip, tem muitos personagens que eles foram só sendo largados pelo Oda, sabe? Tipo, ele vai ter alguma lutinha dentro do arco, às vezes, pra poder dizer que ele tava lá. Mas o envolvimento emocional desses personagens na história vai diminuindo cada vez mais. O tenso, cara, é que a gente consegue dividir o time dos chapéus de palha, digamos assim, em dois grupinhos que eu acho que dá pra separar muito bem o que eu quero dizer aqui, jovens. O primeiro desses grupinhos seriam os chapéus de palha que eles ficam algum tempo sem ter muito destaque, mas eles ainda aparecem e eles ainda são bons personagens. Nesse time eu poderia colocar personagens como Sanji e Anami. Cara, como assim, Linkezinho? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. São dois dos personagens que mais fizeram coisa no POSTIMESKIP, cara. Pelo amor de Deus, Linkezinho! Me ajuda a te ajudar, cara! Sou sala merda! Acho que isso exemplifica bem, sabe? Eu vou usar esses dois porque eles são meus chapéus de palha favoritos, ok? Quando a gente volta do POSTIMESKIP, por exemplo, eles não aparecem tanto, sabe? Tipo, eles não têm um papel muito grande ali na Ilha dos Tritões. Você passa pra Punk Hazard, o Sanji até faz ali alguma coisinha com o Vergo. Em Dressrossa, o Sanji e a Anami não participam tanto porque eles vão embora da ilha. E aí, quando a gente chega em Holy Cake, por exemplo, tanto o Sanji quanto a Anami, eles têm uma grande participação em um arc incrível, que desenvolve bastante os dois. Vai ver o Oda, ele tá só separando os personagens pra poder desenvolver eles em momentos diferentes, né? Talvez só isso, eu não sei. Os fãs do Sanji sofrem porque quase nunca tem uma cena legal com ele? Sofrem, mas pelo menos eles ainda têm alguma cena. Agora, imagina fãs do Frank, do Chopper, do Brook no POSTIMESKIP. Irmão... Ah, o Brook tem momentos épicos, pô. Como assim, mano? Pô, o Brook em Holy Cake? O Brook em Holy Cake foi doideira, tá? Fala do Brook, mano, em Holy Cake. O Brook lá em... O ano não lutou com ninguém importante, mas, pô, ele tem uma cena maneira lá com a Robin, etc, mano. Bom, isso daí são membros do Chap... O Pé de Palha que você esquece que... O Chopper tancou a Big Man lá em Holy Cake, que que é isso, cara? Existem. Tem a Robin, que eu acho que ela tá no meio termo também, ela meio que aparece de vez em quando, principalmente quando tem alguma coisa a ver com poneglyphos, aí ela vai lá, aparece, fala umas paradas meio relacionadas à história e... É aquilo, né? O Linkenzins perdeu. Desaparece de novo por uns 50 capítulos. Você pode até não concordar com muitas coisas do que eu falei aqui, mas pra você que é um enjoyer do Chopper, por exemplo, Fala a verdade se depois do Time Skip não dá pra contar nos dedos, mano, o tanto de vezes que ele vai pra uma ilha, e aí tem uma doença lá, ou alguma coisa acontecendo, e aí o Chopper vai embora e não faz nada. O arco... Isso tecnicamente só aconteceu em um ano, que foi a doença dos sorrisos, né? Da Smile. O Chopper literalmente foi em várias ilhas e lidou com os problemas, pô. Como assim? O jogo de Wano é um ótimo exemplo disso. A gente tem... É, porque é o único exemplo que tem, né? É um ótimo exemplo. É literalmente o único exemplo que tu vai arrumar, cara. ...pessoa sofrendo com toda aquela questão das smiles e tudo mais. Tivemos o envolvimento ali do Chopper. Mas assim, seria forçado se o Chopper conseguisse curar a doença, pô. O sonho do Chopper é curar todas as doenças do mundo. Mas não é como se ele fosse Deus, porra. Chopper um pouco dentro desse arco, porém, passa um tempo, ele vai embora da ilha e meio que fica por isso mesmo. Aí, algum tempo depois, o Oda respondeu em um SBS, ou seja, num capítulo especial de perguntas e respostas, tipo, ah, o Chopper não achou a cura. Parem um pouco vocês, mano, e lembrem-se qual foi a última vez que vocês, tipo, se emocionaram com uma cena do Frank, por exemplo. E não. Ah, Andrés Rosa. Aquela cena do Senhor Pink lá, Andrés Rosa, não é uma cena do Frank. Ah, claro que é. Faz parte dele, ele tá lá. É uma cena do Senhor Pink. Ah, ele tá lá, pô. Lembra qual foi a última vez que o Frank foi um personagem extremamente útil, sabe? O maluco simplesmente tá mofando lá no fundo do baú dos chapéus de palha. Até mesmo aquela questão de arcos dos personagens, por exemplo. Muitas pessoas tão começando a acreditar que essa pira de, tipo, nossa, esse arco aqui vai ser o arco que tal personagem vai brilhar. Parece um negócio meio furada mesmo, sabe? Até porque a gente teve todo o arco de Egghead agora, que foi tudo relacionado a... É, já acabou o Egghead, né? ...tecnologia, apareceu o Vegapunk pela... Caralho, o Linkezinho tá no futuro, tá? Já acabou o arco, já acabou o arco. ...e tal. E mesmo que o Frank tenha tudo a ver, ele praticamente não fez nada no arco todo. Ou então... Ah, porra, acabou o arco. Caralho, acabou o arco já. Caralho, me conta aí, Linkezinho, na DM. O que que eu vi no carro? O que que rolou? Então, a gente acabou de sair, né? Do famoso arco de Wano, que durou anos aí pra se encerrar. Em teoria, pra muitas pessoas, seria o arco dos Ouro. Aí depois que o arco de Wano... Ah... Ah... Porra! Caralho, Linkezinho! Não é possível, cara! Como assim, cara? Como assim, cara? O Zoro, ele teve destaque pra caralho nesse arco, cara! Destaque pra caralho, cara! Mas tudo bem, vai. Não mostrou que o... O tio avô do Zoro meteu em alguém fora de Wano e aí nasceu o Zoro em algum momento. Porra! Acabou, o Oda foi lá e respondeu em outro capítulo especial, mostrando toda a descendência do Zoro e mostrando que, na verdade... É que isso não importa! Eu entendo! Cara, eu super entendo que se tivesse no mangá, se isso aqui tivesse no mangá, seria melhor. Eu concordo, pô. Eu concordo com o LinkedIn, eu concordo com todos. Mas isso aqui não... Sabe o que que isso aqui vai importar? Se o Oda quiser que importe, ele vai botar no mangá em algum momento. Tem várias informações de SBS que ele bota depois no mangá e tá tudo bem. Só que o mangá já deixou subentendido que o Zoro, ele é parente do maluco lá. Tipo, o mangá, o anime, deixa na cara que ele tem algum parentesco com os caras, sabe? Tipo, opf... Kagutsuchi, obrigado pelo sábio, você é muito vindo, metismo. Ele era primo da cuína e que os ancestrais dele de fato vieram... Primo da cuína? Incesto rosa! Que isso, Zoro? Eram de Wano, mas assim, dane-se. Não teve nada disso no mangá. Tem muita gente, inclusive, que eu acredito que até agora tá meio com medo de quando chegar no arco de Albafe, por exemplo. Que é pra ser o famoso arco do Usopp. Tem muita gente com medo de chegar no arco do Usopp. Tem, tem. Porra, tu no... Caralho, tem muita gente com medo. Se tu soubesse, LinkedIn, o tanto de gente que tá apavorada, você não ia ter noção, irmão. E ele só não fazer nada, tá ligado? 1100 capítulos até agora, cara. É, se o Usopp não morrer no arco de Albafe, pra mim já é falcatrua. E sinceramente, acho que isso é um dos problemas que mais me incomoda no mundo de One Piece. Mas é claro, eu queria saber de vocês. O que você acha a respeito? Acho que eu tô certo? Eu tô errado? Eu acho que você tá absurdamente errado. Deixa eu colocar aí nos comentários, beleza? Obrigado por ter assistido. Um beijo, abraço. Valeu, falei. Até mais. Fui. Ótimo vídeo do LinkedIn, tá? Eu adorei, adorei, adorei o conteúdo. Uma das grandes mentes criativas desse país. Muito bom.